RUIVO Onde você vai criar a sua música Eu vou fazer uma pré-produção Vou dar uma mini aula de canto Aquecer, preparar você Pra entrar na cabine ali No aquário e gravar a sua música, certo? Incluindo mixagem, masterização E também divulgação em todas as redes sociais Lançando em todas as plataformas digitais Spotify, Google Play, Diz, iTunes, Apple Music A música já sai pronta Pra você lançar pro mundo Aqui a gente faz toda uma direção vocal Cria um campo harmônico na sua música Vê se a sua música não tá pronta O refrão tá pequeno, o refrão tá grande A gente vai lá preparar a sua música Vai te dar um auxílio A gente vai participar da produção Junto com você E lembrando pra você que a sua música já sai com webclipe No canal do J.RUIVO Que tá com mais de 150 mil, né? Escritos Mais de 500 mil seguidores no Facebook também A gente tá aí Mais de 212 mil Tem muito pra 212 mil no Instagram Então a sua música vai ser divulgada Vai ter banner E lembrando que você gravando duas músicas Você ganha a terceira na faixa Então 1398-232-0480 Ou 1397-4040-105 Promoção Mês de outubro DJ Ruivo Certo? 2020 Eu sou DJ Ruivo GR6 Produzi vários MCs aí Tô agora lançando a música do Rian SP Vai tá também no meu set MC Lele JP MC Livinho Lon Mãozinha Gravando agora também a música do MC Davi MC Kawan Tati Zaki MC Neguinho do Caxeta Que vai tá na minha saifa aí Léo da Baixada Dinho da VP Simãozinha que saiu aqui do nosso estúdio MC Kevinho E aí também o hit Churro Tá indo pro quinto carnaval Pesquise lá no Youtube Você que quer gravar com o DJ Ruivo Procure a nossa história Que são mais de 25 anos de história no funk Uma história maravilhosa Uma história linda Eu só tenho que agradecer aos fãs do Brasil inteiro Promoção Mês de Outubro 2020 Dia Ruivo Terror dos Modinha Pão!